Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é uma dica de como congelar o aipim. Eu não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês, deixa aqui nos comentários. Eu sei que na minha cidade aqui a gente chama de aipim, mas eu ouvi falar que pode ser chamado também de macaxeira ou mandioca. Deixa aqui nos comentários como vocês chamam e vamos ao processo de congelamento. Agora pessoal, eu descasquei elas, lavei ela na água corrente para poder congelar. A gente vai congelar ela crua mesmo, até mesmo para poder evitar o desperdício, porque a mandioca é muito fácil de estragar na geladeira. Então ela já vai começando a ficar meio apodrecendo por dentro. Então para ela permanecer branquinha e não estragar e a gente evitar o desperdício, a gente vai fazer como? Vai cortar ela assim. Você pode até cortar ela em cubos ou menor, isso depende de como você quer fazer ela. E vamos congelar ela nesse saquinho próprio para ir no congelador, que é um saquinho para alimentos. Esse daqui eu comprei, ele vem em 50 saquinhos. Eu acho que eu paguei 4 reais no mercado. Então pessoal, eu cortei a mandioca. Ela já está no saquinho, esse saquinho é próprio para ir no congelador. Dependendo de quantas mandiocas vocês vão utilizar, pode dar mais saquinhos e dependendo do corte também pode dar mais. O meu deu 3 aqui. Bom, a dica foi essa. Agora eu vou colocar ele no congelador. E é sempre bom você colocar uma etiqueta com a data, o dia que vocês utilizaram, que vocês cortaram ele para poder utilizar. A dica foi essa. Se vocês gostaram dessa dica e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Beijos, até o próximo vídeo.